Assista agora, Telescópio, Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Olá, boa tarde, Tapininga, começando mais um Telescópio na sua TVI pelo canal 99 Analógico 8 Digital e também você pode assistir pelo Facebook. De onde você estiver, você entra lá no Facebook e só digitar TV Itapê que estamos ao vivo para o mundo todo pela internet. E lembrando que a nossa Central de Atendimento ao Telespectador já está à sua disposição e você pode entrar em contato pelo telefone 3527 8099. 3527 8099 ou por WhatsApp 997840955. Bom, hoje vamos conversar sobre a FKB. A gente vai aqui bater um papo e vai ficar também, vai ter esclarecimentos. Como é que está a situação da FKB, que é a Fundação Carnic Basarian, uma instituição, uma fundação tradicionalíssima aqui na nossa cidade, importante também para toda a nossa região aqui de Tapichininga. E sobre esse tema, a gente vai conversar com José Carlos Viana, ele que é coordenador de ciências biológicas lá da FKB. Boa tarde, José Carlos, bem-vindo aqui ao Telescópio. Boa tarde. E também está o promotor de justiça, doutor Augusto Viana e coordenador também do curso de Direito. Muito obrigado pela presença aqui no programa. Antônio, obrigado pelo convite. Nós agradecemos. José Antônio Soares, coordenador do curso de Administração e Recursos Tecnológicos. Obrigado pela presença. Obrigado. E o Roberto Gonçalves Neves, ele que é coordenador de Educação Física. Muito obrigado também aqui pela presença. Nós que agradecemos. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. Não saia daí com o Telescópio que traz pena começar. Vamos lá. Estamos de volta com o Telescópio aqui na sua TVI. Agora são 12 horas e 35 minutos. Hoje, terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2017. Ok? E você pode entrar em contato com a gente. Nosso telefone já está aí à sua inteira disposição. Aqui você que faz o programa, você participa. Você dá sugestões também, faz críticas. Fica à vontade, através dos nossos canais aqui na Central de Atendimento ao Telespectador. Pelo telefone 35278099. 35278099. Ou por WhatsApp 99784-0955. Lembrando que estamos ao vivo para todo mundo. Quem quiser assistir aqui o nosso programa, você entra lá no Facebook. TV Itapê 2. Desculpa. TV Itapê. Você entra no Facebook e assiste ao vivo. TV Itapê 2 é pelo YouTube. Você pode depois assistir a nossa programação pelo YouTube. As empresas que apoiam culturalmente aqui o programa Telescópio são Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica e Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Mais para frente do programa, a gente vai passar para vocês o bituário aqui do Plano Familiar Camargo. Bom, vamos falar então sobre a FKB. E, mais uma vez, eu vou apresentar aqui os nossos convidados do programa. José Carlos Viana, Coordenador de Ciências Biológicas. Augusto Viana, Promotor de Justiça e Coordenador do Curso de Direito. José Antônio Soares, Coordenador do Curso de Administração e Recursos Tecnológicos. E Roberto Gonçalves Neves, Coordenador de Educação Física. Bom, primeiramente, eu vou perguntar aqui para o professor José Carlos Viana, Coordenador também de Ciências Biológicas. Conte um pouco da história aí da FKB, professor. Bom, pelo que a gente tem observado, conta-se que a FKB foi fundada pelos anos lá de 1968 por uma família de armênios que havia em Itaputininga. Havia um comércio na cidade, na rua Campo Salles, chamado Casa Armênia. Então, essa família, a família Basarian, pensou em fazer alguma coisa pela educação em Itaputininga. E daí a origem da fundação. Foi, então, feita a fundação, que se chama hoje Carnig Basarian, em homenagem a um dos familiares. E essa fundação, então, tem 100 fins lucrativos, tem como objetivo fornecer estudos a nível superior também para a sociedade e para toda a região de Itaputininga. No início, começou com o curso de Direito e no ano seguinte iniciou o curso de Educação Física. Depois, no decorrer do tempo, a fundação foi crescendo, chega ao patrimônio que nós temos hoje. Então, outros cursos são agregados, como comunicação social, administração. O curso mais recente é o meu, que é o curso de Ciências Biológicas. Nós acabamos de formar a terceira turma e estamos, então, em andamento com esses cursos na fundação. E a fundação sempre foi ali na Aposto Tavares, desde o início? Não, no início foi aqui, próximo ao CASE aqui, o prédio do antigo seminário, foi onde se iniciaram os estudos. Então, as salas de Direito eram ali, as salas de Educação Física também eram ali, o pessoal de Educação Física fazia as práticas no clube do CASE. Só que, posteriormente, à medida que foi desenvolvendo, foi possível fazer as construções e daí as faculdades pudessem mudar para onde hoje nós temos o campus, na rodovia Raposo Tavares. Daí mudou-se para lá. Mudou-se para lá. E quando o senhor entrou lá, o senhor acompanhou todo esse processo aí, né? Todo o crescimento da faculdade também, né? Há 38 anos na fundação, já trabalhando como professor e acompanhei realmente toda a evolução do patrimônio que foi se desenvolvendo nesse período. Desde o período que se iniciou aqui junto do CASE, até a transferência dos cursos, à medida que foram sendo construídos os diferentes prédios, até chegar a toda a estrutura que a gente tem hoje lá, com prédios para todos os cursos, ginásio poliesportivo, biblioteca, um salão de eventos grande e toda essa estrutura, então, que a gente tem hoje e que a gente considera um bom patrimônio para Itapitininga e que nós estamos fazendo todo o nosso esforço para que esse patrimônio continue servindo a toda a sociedade da região. Da região, exatamente. Vou perguntar aqui para o doutor Augusto Viana, para deixar o testador assim mais inteirado, o que é uma fundação? Pois não. Como, na verdade, a fundação é o instituidor, ele destaca um patrimônio para que se torne uma pessoa jurídica própria. De iniciativa é privada, a natureza dela é privada, só que este patrimônio é destacado e tem que ser utilizado somente dentro dos parâmetros de educação. O que não pode haver é fins de lucro, ou seja, toda renda, eventualmente valores agregados têm que ser reinvestidos dentro da própria fundação. E por isso que gerou no passado algum tipo de histórico, já de intervenção, justamente por conta da administração que instituiu um pouquinho isso. E não é a primeira vez que tem essa intervenção, já aconteceu uma intervenção nos anos 80. É isso. Exato. Como foi aquela intervenção naquele momento? Pois não. Como o Viana acabou de nos relatar aqui, a fundação foi criada pela família e, como eu mencionei, é uma entidade que não tem fins lucrativos. Portanto, os valores têm que ser investidos na própria fundação. Naquela ocasião, o que se percebeu, pelo menos na visão do Ministério Público, dos promotores à época, é que estava havendo um levantamento de dinheiro para fins privados, como forma de levantamento de lucro. Então, e além de outras irregularidades relacionadas a diplomas e tudo mais. Isso gerou que uma ação civil, na época não era chamada dessa forma, porque a ação civil pública foi de 1985, mas uma ação judicial proposta pelo Ministério Público na época e culminou com o afastamento dessa gestão, que eram representantes da própria família, relacionada à criação da fundação. Com isso é que se criou daí esse novo conceito por decisão judicial, que seria a participação e gestão por parte da sociedade. Foi quando nasceu essa construção na própria ação promovida pelo Ministério Público e depois confirmada por sentença judicial. Aí, essa representação da faculdade passou a ser da sociedade. Como o Viana comentou ainda há pouco, isso é um patrimônio social, isso é um patrimônio de Itapetininga. Os fins é justamente disponibilizar cursos para as pessoas, para os cidadãos, não só daqui como região. E aí, essa nova formação de gestão ficou da seguinte forma. É um conselho de curadores, onde tem representantes, o prefeito municipal, o presidente da Câmara Municipal, tem o delegado seccional, o presidente Laios, Rotary, Associação Comercial, professores e alunos. Então, nós temos o presidente da OAB, enfim, são vários segmentos da sociedade que acabam aqui sendo responsáveis pela fundação. Então, nós temos que, situação que ficou jurídica, é a mantenedora, que é justamente trabalhada por esses representantes. E aí, se nomeia, se contrata lá um diretor executivo para fazer a gestão, a parte financeira. E dessa forma é que se criou esse sistema antigo que estava prevalecendo até um período atrás da existência. Mas daí, como é que funciona? Tem a prefeitura, o Laios, o Rotary, entre outras instituições. Mas, no caso ali, do corpo docente ali, como é que funcionaria, por exemplo, o diretor do curso, o coordenador, quem que formaria esse quadro aí lá na FKB? Exato. Então, com essa gestão formada, ou seja, o conselho de curadores sendo responsável pela fundação, aí, seria feita uma eleição entre os curadores para a nomeação do diretor-geral, que seria hoje o chamado coordenador acadêmico. E os coordenadores de curso são eleitos aí pelos professores integrantes de cada curso. Então, essa era a forma de representação. Então, tem uma eleição, então, daí toda realizada ali para formar todos os quadros. Justamente visando, dentro dos pares, dos professores, aquele que é melhor ali, estar atendendo junto aos colegas, aos alunos, enfim, tem uma representação toda feita. E como é que funcionaria daí em relação aos salários? Tem eleição, eles são escolhidos, eles receberiam depois para trabalhar na instituição. Na verdade, é o seguinte, essa composição dos conselheiros, ou seja, o conselho de curadores, eles não têm salário algum. Eles não têm, recebem nenhum salário, nenhuma bonificação. Simplesmente, como nós falamos, é algo que pertence à sociedade. Então, são representantes que, obviamente, têm esse mesmo interesse para atender a população, não só de Itapatinga, como região. Agora, o diretor executivo teria salário, porque esse vai ser responsável pela administração. E aí, o diretor acadêmico, o coordenador acadêmico e coordenadores de curso, cada qual com o salário respectivo dentro da instituição. Então, o conselho de curadores não recebe nada, simplesmente é um trabalho que é feito por fins sociais, menos representação. E daí, é estabelecido um prazo, por exemplo, quatro anos, aí é formado essa direção, depois, vamos supor, né? Depois, troca ou não? Sim, é feito pelo estatuto antigo, né? Pelo estatuto antigo, que prevalecia, havia uma eleição, né? De que tempos em tempos fazia nova votação, para a eleição de novo representantes, que seria o diretor executivo, contratação, diretor geral e coordenadores, sucessivamente. Eu falei quatro anos aqui para ter uma base, né? Inclusive, também, o próprio presidente do conselho era eleito entre os pares, né? Entre os membros do conselho de curadores. Isso também fazia, era feita a eleição. Vou te falar daqui a pouquinho, né? Como é que está a situação, como é que explicar também a intervenção, mas eu vou conversar aqui também com o José Antônio Soares, que é coordenador do curso de administração e recursos tecnológicos. Quantos anos que você trabalha na FCAB lá, José Antônio? Bom, eu sou professor de carreira, né? Estou na fundação há praticamente 29 anos, fora os três anos que lá estudei, né? Eu fiz um curso de administração lá na FCAB também. É o meu segundo curso de graduação. E, alguns anos depois, fui convidado a trabalhar e ingressei paralelamente na carreira docente. Estamos lá até hoje. E como é que é o teu curso, né? Você é coordenador de administração e como é que é os recursos tecnológicos? É um curso novo? Na realidade, são os cursos de administração e os cursos tecnológicos, né? Cursos tecnológicos são esses cursos de curta duração, que variam aí em torno de dois anos e meio a três anos, que são cursos que preparam o jovem para se inserir mais rapidamente no mercado de trabalho. E a FCAB encampou alguns cursos, ou criou alguns cursos voltados à gestão, que são diretamente ligados ao curso de administração, com gestão financeira, tecnólogo em gestão financeira, o tecnólogo em gestão comercial, o tecnólogo em logística, né? Em segurança privada e também secretariado. Esses cursos são de curta duração, para que o jovem que tenha interesse em si, que vá para o mercado de trabalho, ou quer ir para o mercado de trabalho de uma forma mais rápida, ele faz esses cursos de dois anos e meio, né? E depois ele pode dar continuidade e fazer o curso de bacharelado em administração, que é um curso em quatro anos, e agrega mais valor, ele sai com dois diplomas de lá, e pode crescer dentro de uma organização público-privada. No mundo em que vivemos, né? Devido à agilidade, são outros tempos, né? Esses cursos aí, eles vêm agregar maior rapidez para ingressar no mercado de trabalho, né? É, sem dúvida, o meu exemplo é claro. Eu sou tecnólogo de origem, né? Eu cursei a faculdade de tecnologia de Sorocaba, em meados de 70 para 80, e ingressei na área técnica, na indústria. Só que à medida que você vai se efetivando, vai crescendo na indústria, você vai deixando de ser um pouco técnico e passa a ser um pouco mais administrativo. Ou seja, você passa a trabalhar com gestão. Por quê? Você começa a coordenar departamento, chefiar departamento, gerenciar divisões, e você tem, sob o seu comando, pessoas. Então, você passa a atuar como gestor de pessoas também, né? Um gestor de recursos humanos. Então, eu senti a necessidade de fazer um curso de administração. Aí eu fui buscar um curso de administração, porque eu estava me tornando um gestor, mesmo sendo um profissional de origem da área técnica. Então, eu complementei. Isso vale para qualquer ramo da tecnologia. Qualquer tecnólogo, seja na área industrial, na área de sistemas, na área de produção, ele pode fazer esse curso de curta duração para entrar diretamente, porque o mercado pede hoje, profissionais mais ágeis, né? E depois ele complementa com o bacharelado e, com certeza, ele pode galgar cargos e subir dentro de uma organização. Eu conheço muitas pessoas que fizeram curso de tecnologia, Fotec, por exemplo, e são gestores. Sim, sem dúvida. A importância também da administração. Sim, é uma tendência, né, Fábio? Porque mesmo um engenheiro pleno, que hoje faz quatro, cinco anos de curso, ele entra essencialmente na área técnica. Você pega um engenheiro de produção, que vai coordenar, vai gerenciar uma produção, uma linha de produção de uma empresa, ou um gerente de manutenção, ou um gerente, um engenheiro elétrico, um engenheiro mecânico, ele sempre entra, ele começa basicamente pela área técnica, põe a mão na massa. Depois, com o tempo, ele subindo no organograma da empresa, ele começa a passar a ser um gestor dentro dessa organização. Ele vai coordenar uma equipe, ele vai gerenciar uma equipe, e ele vai ser muito mais exigido na parte de gestão de pessoas do que propriamente na parte técnica. Então, há uma transição daquele profissional que é 100% técnico com um profissional que vai ser mais um gestor. Então, isso é uma tendência, é normal no mercado, e sempre eu aconselho, qualquer profissão, qualquer profissional, faça um curso de administração, porque a área de gestão, ela cabe em qualquer lugar. Se você pegar um pet shop, pegar uma clínica veterinária, um consultório médico, nós já temos exemplos de médicos, por exemplo, e de veterinários, que vão fazer depois planejamento estratégico, vão fazer marketing, especialização. Por quê? Porque eles sentem a necessidade da parte de gestão. Tem coisas dentro de uma organização pública ou privada que você não pode terceirizar. Depende muito do sócio, do diretor, do proprietário da empresa. Na verdade, na vida da gente, desde que nascemos, a gente administra, a gente tem que administrar. E daí que se vê, se faz uma boa administração ou não, até na própria vida. Bom, enfim, agora vamos conversar também com o Roberto Gonçalves, coordenador de Educação Física. O curso de Educação Física também é muito tradicional aqui em Itapitininga. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde. E como o professor Viana já adiantou, o nosso curso foi o segundo a ser inserido na Fundação Carnique Basaria. Nós estamos lá desde 1969, com o curso de Educação Física. Nós temos lá duas modalidades do curso de Educação Física, a licenciatura e o bacharelado. Pode explicar para a gente a diferença. Sim, a diferença entre a licenciatura é que o profissional formado, licenciado em Educação Física, ele irá trabalhar só na linha escolar, na área escolar da Educação Física. Então, ele vai trabalhar ou na escola pública, ou na escola privada, mas só com a educação. Já o bacharel em Educação Física, ele está mais voltado à área de saúde. Então, ele vai trabalhar nas academias, nos clubes, no esporte de competição, na recriação, área de lazer. O leque é bem variado. Há muitas possibilidades. Hoje, na verdade, nós estamos oferecendo apenas o vestibular para o bacharel. Por quê? Porque nós estamos agora, na verdade, fazendo uma nova formatação, por uma lei do Ministério da Educação, do MEC, nós temos que adequar o modelo da licenciatura a quatro anos. Hoje, nós temos três anos. Todos os cursos de licenciatura têm um modelo de três anos. E, por lei, hoje, nós temos o prazo até o meio do ano. Essa lei veio em 2015. Nós tivemos aí um prazo para adequar. Então, no meio do ano agora, nós teremos a licenciatura no novo formato, que também será de quatro anos, igual a de bacharel. Então, as duas formações serão de quatro anos. E, nos dias de hoje, também, aumentou muito a procura por academias, personal training. Cresceu barbaridade esse ramo aí também. Então, tem o professor na escola, mas também tem esses profissionais nessas áreas. Você sabe que nós temos um indicativo que nos mostra, assim, o mercado que mais emprega o profissional de educação física, a área escolar. O segundo é a área de academia, hoje, no Brasil. Segundo lugar. Segundo lugar. Hoje, nós somos o segundo mercado mundial de academias. Então, é um segmento que emprega muito. Hoje, o aluno de bacharel de educação física, no segundo ano, ele já está contratado para fazer o seu estágio dentro de uma academia. Entendeu? Agora, por que esse mercado é tão grande? Na verdade, é até por vocês, pela mídia, que ajuda essa coisa da estética, do corpo, da saúde. A procura se torna muito grande. Hoje, as informações estão em todos os lugares. Hoje, em qualquer smartphone, na internet, você encontra informações. E a procura, atrás de um profissional qualificado, com registro no Conselho Regional de Educação Física, no CREF, faz com que ele tenha mais possibilidades. Então, esse profissional formado vai dar uma assistência mais profissional, de qualidade, para que as pessoas consigam conquistar os objetivos, seja estético, seja por saúde, até reabilitação. Porque a função hoje do educador físico existe até no SUS hoje. Isso é obrigatório por lei. Entendeu? No caso, o profissional de educação física faz parte... Do Sistema Único de Saúde. Do Sistema Único de Saúde, fazendo parte de um grupo de especialistas, no caso de uma reabilitação, por exemplo, cardíaca, onde ele tem que fazer, logo após uma cirurgia, já começar a fazer os seus trabalhos aeróbicos. WhatsApp, é isso? Vamos lá. Aqui, ó. Boa tarde. Saíram boatos na cidade que a FKB estaria fechando. Como está a situação das faculdades hoje? Bruna do Jardim Itália. Bruna Silveira, do Jardim Itália. Bom, nós estamos passando por uma série de boatos, né? E isso tudo por conta do processo de intervenção e tudo mais. A faculdade, ela está em pleno funcionamento. Isso nós temos passado, não só para as pessoas que conhecemos fora, mas principalmente para os alunos, para terem tranquilidade. Está em pleno funcionamento, está regular, está regular perante o Ministério da Educação, regular perante o MEC, enfim, não tem nenhum risco de fechamento no momento, os cursos estão sendo oferecidos. Nós temos agora dados, ontem ainda estava fazendo a atualização de dados, o primeiro módulo, ou seja, o primeiro ano do curso de Direito, nós estamos com 76 alunos. Então, esses boatos não procedem. Realmente, o que existe é um processo de intervenção, que depois a gente vai entrar mais na fundo, obviamente. Mas a faculdade está em pleno funcionamento em todos os cursos, Educação Física, Administração, Ciências Biológicas, Tecnológicas, sem problema algum. Tudo completo. Estou tudo em ordem. Ok. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já para falar mais sobre a FKB Fundação Carne de Bataria. Vamos sair daí. Apoio Cultural Bolsa Creto Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica Plano Familiar Camargo Tradição, Seriedade e Respeito Música Música Estamos de volta com o programa Telescópio. Agora, uma hora em ponto, hein? Uma hora em ponto. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2017. Você pode entrar em contato com a gente pelo 3527 8099, 3527 8099. Também por WhatsApp, 997 8409 551. TVI sendo transmitida ao vivo, nosso programa Telescópio, pelo Facebook. TVI Itapê, ao vivo, no Facebook. As empresas que apoiam culturalmente aqui o Telescópio são Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Vamos ver se tem o bituário de hoje aí. A hora que puder colocar, João, a gente já passa o bituário de hoje aí aos nossos telespectadores. Ok? Bom, ele está vendo lá. Daqui a pouquinho a gente já chama o bituário. Bom, enquanto isso, continuo conversando aqui sobre a FKB. Eu vou perguntar aqui ao promotor Augusto Viana, para ele, não vou perguntar, para ele falar sobre o curso de Direito. Vamos lá. Exato. O curso de Direito, ele oferece uma série de opções para o formando, ou seja, para o bacharelado. A gente está acompanhando dia a dia aí na imprensa. Quer dizer, tudo que a gente conversa, tudo que a gente verifica, que eu acho que as principais notícias, hoje veiculadas, acabam sendo relacionadas à área jurídica, não só de julgamentos, de crimes praticados. Mas o importante também é a opção, a quantidade de leques. Ou seja, hoje a pessoa formada no curso de Direito, o bacharel, ele pode, não somente, ele pode advogar, ele pode prestar diversos concursos públicos, ou seja, dentro de Defensoria Pública, Procuradoria do Estado, Ministério Público, ou seja, promotores de justiça, isso no âmbito estadual e âmbito federal também. Carreira de Juiz de Direito, dentre outras. Então, o leque é muito grande, hoje a necessidade das empresas, ou seja, de todos os setores que nós estamos comentando, da necessidade de um acompanhamento jurídico, de um respaldo jurídico. Mesmo nas emissoras, a gente verifica, havia sempre um interesse muito grande na área tributária, na área econômica, e a gente não acompanhava. A gente via os grandes noticiários, 10 anos, 15 anos atrás, muita coisa equivocada na área jurídica era transmitida à população. E hoje a gente percebe uma preocupação maior. Vários programas estão trazendo juristas para discussões, porque hoje o dia a dia, tudo que se discute hoje tem alguma relação nesse meio. Então, é uma oportunidade, é um leque muito grande para as pessoas que fazem o curso de Direito. Então, cada vez, mesmo na área de atuação, ou seja, vamos dar um exemplo dentro do campo da advocacia. Quer dizer, ainda que se escolha somente, por exemplo, advogar, você tem um monte de leques, ou seja, áreas de família, criminal, ambiental, tecnologia, fusão de empresas. Quer dizer, hoje tudo que você vai fazer tem repercussão jurídica. Então, é muito importante e é um curso extremamente interessante para as pessoas que estão procurando. E a FKB tem um histórico muito importante, de pessoas que saíram de lá, fizeram concursos, tornaram juízes, promotores, enfim, outros também concursos que eles prestaram. Tem esse histórico grande. É um histórico maravilhoso. Nós temos aqui, na cidade de Itatinga, excelentes advogados formados na faculdade, outros advogando fórum em empresas. Na área jurídica de concurso, no Ministério Público, nós temos diversos alunos, promotores de justiça, juízes de direito. A título de exemplo, só para a gente perceber aqui na região, aqui em Itatinga, nós temos três juízes. Dos dez juízes da cidade, três juízes são formados na faculdade de Itatinga, na FKB. Nós temos o Alessandro, o André e temos também o Guering, juízes criminais e um juiz da infância e juventude. Na região aqui próxima, Capão Bonito, o juiz de Capão Bonito também é aluno nosso, ex-aluno nosso, que é o Felipe Gilbran. Aqui em Itatui, quer dizer, cidade vizinha nossa, nós temos dois juízes formados, Fabrício e o doutor Miguel também, juiz de direito. Então, o histórico da nossa faculdade é excelente, não só nesse aspecto, seja de concursos públicos, mas também a aprovação da OAB, quer dizer, nós temos um histórico bastante positivo aqui e que isso que nós temos que preservar, preservar e oferecer para a população. Para eu aproveitar que o senhor está aqui, vou perguntar, o senhor vai falar, promotor, qual a função de um promotor? O Ministério Público, antigamente, era muito conhecido pela atuação na área criminal. Quando eu estava ainda na faculdade, em fase de formação, a gente tinha essa visão, sempre a atuação criminal. Depois, com a Constituição de 1988, o Ministério Público acabou tendo diversas outras áreas de atuação. E aí nós temos a área ambiental, a área de infância e juventude, a parte de direitos difusos, a parte de consumidor, enfim. Tudo que tem a repercussão coletiva, ou seja, de interesse da sociedade, o Ministério Público hoje tem atuação em si. Um campo bastante importante também, que aconteceu em 1985, foi a chamada, a criação da ação civil pública, que está gerando diversas investigações relacionadas à questão do erário público, administradores, enfim. O Ministério Público hoje não atua apenas na área criminal. Obviamente que é o que a gente assiste em filmes, ou que às vezes a televisão veicula com mais frequência. Mas o campo de atuação do promotor de justiça, hoje, quando eu ingressei na carreira, e isso tem 23 anos, ainda existia uma certa confusão sobre a nossa carreira de magistrado. Ainda era comum escutar, você chega quando a juiz, né? Quer dizer, achando que fosse um trampolim, uma fase de carreira. Como se fosse um plano de carreira. Exatamente. E hoje, e obviamente que isso não existiu, quer dizer, são carreiras distintas. O magistrado, obviamente, tem a função de julgar, mas a promoção da ação em diversos setores é do Ministério Público, uma carreira própria. O que eu falo, que eu fico bastante feliz, porque hoje a sociedade, a população, tem total conhecimento da atuação nossa, tendo em vista a forma como nos procuram. Hoje, a gente verifica em programas de televisão, ou mesmo no bate-papo, quer dizer, tem um problema que está tendo na própria barra, enfim, questões relacionadas ao direito de consumo. Existe sempre a procura. Nós vamos no Ministério Público, eu vou atrás do promotor de justiça. Quer dizer, hoje a visão do promotor de justiça para a sociedade, ela é bem melhor. Enfim, sabe hoje um pouco da nossa atuação, do esforço que a gente tem feito pela sociedade. Inclusive, no que se diz respeito à infância e juventude, tem uma atuação muito forte. Exatamente. Aqui nós temos uma atuação bastante forte do promotor de justiça ligado à área, ou seja, houve inclusive melhorias na implantação da casa, do abrigo, do menor, na luta pela criação de vagas de creches na cidade, melhorias no ensino municipal. Quer dizer, isso foi uma atuação muito forte, muito boa do colega promotor aqui da infância, junto com o juiz de direitos também da infância e juventude. E isso trouxe, sem dúvida nenhuma, diversos benefícios para os cidadãos. E a gente percebia, como falei, a população procura o promotor de justiça. Então, o nosso colega é bastante requisitado, procurado lá para a atuação e obteve diversos resultados, inclusive veiculados pela imprensa também. Muito bom. E vamos falar aqui também que o curso de direito, então, ele tem um leque muito grande de opções e para quem quer fazer o curso de direito, tem vontade, é um curso que vale a pena ser feito. É um curso que tem um leque muito grande e outro, em um momento de crise, quer dizer, que nós estamos enfrentando uma série de problemas sociais e financeiros, quer dizer, cada curso, todos eles têm a sua importância. O que eu falo, a gente só tem aqui, na verdade, o nosso papel é demonstrar, é divulgar os cursos, mas todas as profissões são extremamente importantes. Mas a gente tem que esclarecer que, em relação ao direito, existe esse leque de profissão muito grande, o que favorece depois, no futuro, para a escolha de diversas carreiras. E várias delas bem remuneradas, enfim, respeitadas e interessantes. Isso é muito importante. Bom, vamos falar então da intervenção. O histórico, como que surgiu a intervenção? Então, se o senhor puder explicar para a gente. O senhor se refere ao Fábio, é essa intervenção atual ou o histórico histórico? O texto é bom, é um resumo, para a gente chegar até agora. Então, vamos fazer de forma rápida, para a gente ter uma... Como eu falei, foi feita a instituição da Fundação Karnik Basariana, a ocasião em 1968, e como nós já mencionamos, a fundação não tem fins de lucro, portanto, todo o capital, todo o valor recebido tem que ser investido dentro da própria instituição. E a primeira intervenção ocorreu justamente porque parte da direção, isso, familiares ainda do instituidor, eles acabaram, segundo a ótica do promotor de justiça na época, usando o capital para fins privados. E isso gerou uma ação civil, uma ação, na época, civil proposta pelo Ministério Público e houve essa nova composição. E com isso, haviam também outras irregularidades relacionadas a diplomas, relacionadas a alunos à distância, isso teve um histórico muito negativo no passado. Aí houve intervenção do MEC, isso tudo se resolveu. Com esse novo sistema, ou seja, a sociedade passou a administrar. Então, daí houve mudanças e isso é uma história de sucesso, daí dos anos para cá, para que houvesse essa nova gestão. Então, que cresceu bastante a faculdade. Cresceu bastante, houve a criação de cursos novos, as instalações melhoraram significativamente, ou seja, houve um progresso muito grande para nós lá dentro da faculdade. Ocorre que em 2005 houve uma alteração do estatuto. Como nós mencionamos, quer dizer, pelo sistema imposto pela decisão judicial, a representação tinha que ser social. Então, por aquele conselho que nós mencionamos, que seria prefeito, como é o presidente da Câmara, enfim, aquelas entidades da sociedade. Com essa mudança, o que que, na ótica do promotor de justiça agora, ou recentemente, entenderam que houve uma transferência de poder. Ou seja, a mantenedora, que seria a faculdade, a fundação, Carnic Basalian, passou a ser apenas um órgão de fiscalização. E essa gestão passou a ser profissional, no entendimento de quem fez essas mudanças e de adaptação ao pódigo civil. Então, eu não vou entrar no mérito da questão, ou seja, se isso está correto ou não, porque isso já foi objeto de decisão judicial e não é a nossa pretensão aqui, até para não invadir a seara dos colegas que atuam nessa área. O promotor que está no caso atualmente é o doutor Dalmi Radicho. O promotor, o doutor José Roberto Barreira, ele ingressou para uma ação, e essa ação, nessa ação civil pública, ele visava o quê? A anulação da alteração estatutária ocorrida em 2005, porque entendia que a administração tinha que ficar nas mãos da sociedade, ou seja, dos representantes da sociedade. Essa ação foi julgada procedente, no primeiro momento, mas não houve a antecipação da tutela, ou seja, na época não tinha força a sentença para que fosse aplicada imediatamente. Aí, quando houve o julgamento, ano passado, do recurso proposto por representantes da faculdade, o Tribunal de Justiça, o desembargador relator, ele julgou, ele manteve a sentença proferida em primeiro grau, a sentença da juíza, onde afastava o sistema atual de administração e retomava aquele estabelecido pela sentença antiga e concedeu o efeito, na verdade, a tutela antecipada. Por isso que nós tivemos daí o afastamento da diretoria executiva e do conselho deliberativo, para que houvesse o quê? A convocação do conselho de curadores na formatação antiga, e com isso, na visão do promotor e do desembargador, aliás, dos desembargadores, ela ficasse, obviamente, nas mãos da sociedade, como era antigamente na ação. E, com isso, nós estamos agora num processo de intervenção, porque o desembargador determinou uma intervenção provisória. O promotor de justiça, curador de fundações, foi indicado como interventor. Daí, ingressa o doutor Dalmir Radish, que é o promotor de justiça de fundações, ele é o interventor. Ocorre que algumas medidas, ou seja, as questões relacionadas à administração, à parte financeira, por lei, nós, promotores de justiça, nós não podemos atuar. Por isso, a indicação de um interventor nomeado pelo juiz, pela juíza do processo, que é o Luiz, ele foi nomeado justamente para essa função administrativa de gestão. Aguardando, obviamente, depois a convocação do Conselho de Curadores para que o Conselho de Curadores assuma novamente a fundação e continue o procedimento. Por que que, até o presente momento, não houve a convocação desse Conselho? Porque, num primeiro momento, há necessidade de que o gestor venha, verifique a situação econômica para que depois convoque os representantes da sociedade. Não poderia, simplesmente, você afastar uma diretoria que já vem atuando há alguns anos e convocar o prefeito, o presidente de câmara, o presidente de lá, os rotos e falar, está aqui, vocês devem administrar. Então, eu acho que é uma cautela muito grande, interessante, importante, que esse gestor, esse interventor faça um quadro geral da situação econômica da fundação, para que depois transmita esses dados ao promotor de justiça, para que, no momento adequado, e isso, provavelmente, será um futuro próximo. Eu só não posso adiantar, realmente, é uma área de atuação do colega. E, quando ele entender daí adequado, ele vai fazer a convocação do Conselho de Curadores para que reassuma daí a administração da fundação. Só uma dúvida que eu tenho, o interventor, ele vai gerenciar, ele vai ver o que está errado? Tem essa função também administrativa ou não? A função mesmo do interventor, que, para mim, fica um pouco ainda... Exato. Nessa ação, como eu falei, o objeto dessa ação foi a anulação da mudança no estatuto. Mas o papel do interventor, não é isso? O interventor, hoje, tem. O interventor tem que fazer o levantamento da situação socioeconômica. Obviamente que, fazendo esse levantamento, ele vai ter que fazer uma análise das contas, fazer análise de contratos, enfim, porque existem contratos em andamentos. E, hoje, quem tem o poder de decidir se esses contratos seguem ou não é o interventor. Então, ele está fazendo um levantamento de todos os contratos realizados com a faculdade, está verificando a regularidade disso, está dando sequência a alguns contratos, outros que ele entende que não são mais necessários e está rescindindo. Então, ele vai fazer, sim, um levantamento, um panorama geral de toda a parte econômico-financeira da fundação e, com isso, ele apresenta um relatório ao promotor de justiça, à juíza do processo, para que indique os caminhos para a melhoria da situação. Ok. Temos mais WhatsApp aqui, para o pessoal participando. Vamos ver. Parabéns, Fábio. Apesar do Fábio, para exercer cargo de coordenador na FKB, ilustre promotor precisou se afastar do Ministério Público. Entendo que lecionar é permitido por exercer cargo na direção, pode ser possível? Professor João Francisco Lopes, defensor da regulamentação do auditor. Sem dúvida nenhuma, até é importante esclarecer para evitar boatos, porque eu não preciso me afastar da função de promotor de justiça. O que a gente pode exercer é uma função de coordenação acadêmica. Então, como coordenador do curso de Direito, eu sou autorizado a atuar. Nós temos só a título de exemplo o ministro Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, também é coordenador de curso. O que eu não posso participar é de atos de gestão administrativas. Que é diferente. Diferentes. Inclusive, é também para aleitar a população e aos alunos, que a gente responde pela Corregedoria Geral do Ministério Público. No campo da Corregedoria, nós somos obrigados a informar, no início de cada ano letivo, a função exercida dentro da faculdade. Então, ao Ministério Público é informado a função de professor e dentro do campo para preenchimento existe também a função de coordenador. Então, obviamente que eu não ia cometer nenhuma ilegalidade em participar da coordenação do curso de Direito, no que diz respeito só à atuação acadêmica, enquanto promotor de justiça, inclusive sendo observado e fiscalizado por promotores de justiça da cidade, que estão com o processo de intervenção na faculdade. Então, não procede a essa informação. O que eu não posso é praticar atos de gestão, mas a coordenação do curso, a papel acadêmico, isso é perfeitamente lícito e permitido por lei. Bom, continue mandando aqui perguntas para a gente pelo WhatsApp 99784-0955 ou pelo telefone 3527-8099. Vou perguntar aqui agora para os coordenadores, professores também. Ficou assim, deu uma balançada na imagem para vocês do FKB? Tem muita mídia envolvida também e esse termo de intervenção é forte. Você acha que balançou um pouco ali? Ficou um pouco, sei lá, a imagem do FKB? Deu uma desestabilizada ou não? Bom, na realidade, Fábio, em qualquer organização, quando há mudanças, ela gera alguns conflitos. Gera-se boatos, de um lado, por outro lado, aumenta-se a expectativa de como é que vai ficar o status quo, como é que vai ficar a situação. Então, isso é relativamente normal. Se você pegar um ensaio, sair um pouquinho da Fundação Carnic Basarinha e for para qualquer empresa, qualquer mudança de diretoria, de presidência, você pega um conglomerado de bancos, por exemplo, a mudança de um presidente de um conglomerado de bancos, ela gera praticamente os mesmos efeitos que hoje são gerados na FKB. São boatos, quem que vai assumir, quem que não vai assumir, como é que vai ser a nova gestão, vai fechar. Então, é relativamente comum esse estado de expectativa em torno. Mas, no meu ponto de vista, pela experiência que eu tenho na área de gestão e pelos colegas que trabalham lá há tanto tempo e os novos também que estão entrando agora na Fundação, o que nós podemos perceber é uma vontade imensa que essa instituição continue andando e muito bem, como sempre andou. Momentos difíceis, qualquer organização público-privada hoje pode passar, principalmente em uma economia tão volátil e tão complexa como é a economia brasileira. E eu não estou aqui falando só em crise, porque a crise, dependendo do foco que você dá para ela, do olhar que você dá para ela, ela pode ser uma oportunidade. Quantas empresas não crescem durante uma crise? Se a gente for olhar e ficar discutindo o tempo inteiro só a crise, a gente não progride. Então, nós temos que aproveitar os momentos, e eu penso que a FKB está sendo passada a limpo nesse momento, é providencial essa intervenção. Como um momento em que muita coisa no Brasil está sendo passada a limpo. Justamente. E quem não nos garante que esse é o momento de a gente fazer algumas mudanças. Se respirar um oxigênio novo, reabastecer as baterias e criar novos cursos, é um sonho nosso de muito tempo transformar a FKB hoje em um centro universitário, que, aliás, já poderia ter sido transformado em um centro universitário, pela quantidade de cursos, pelo volume de alunos que tem. Lógico que nós temos que atender alguns requisitos do MEC, para que isso se torne realidade. Mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Então, toda mudança gera esse tipo de instabilidade. Mas o mais importante é que, tanto professores, como o corpo acadêmico, como as pessoas que hoje estão cuidando da gestão da Fundação Carnic Basarian, e principalmente os seus funcionários, estão imbuídos hoje de fazer com que essa instituição continue, porque ela é um patrimônio regional. Ela não é um patrimônio só da cidade de Tavitininga. Toda região carece de uma instituição do porte da envergadura da FKB. Então, nesse sentido, eu vejo altamente positiva algumas mudanças que se fazem necessárias, até porque nós precisamos modernizar. Precisamos que essa instituição olhe para o futuro e comece a realizar esse futuro hoje. E não ficar só no sonho. É uma instituição do futuro, do futuro. Nós temos que começar a fazer hoje. E eu penso e estou enxergando um novo cenário para a FKB hoje no interior do Estado de São Paulo. Depende muito das pessoas que estão lá hoje, depende muito da comunidade, desse corpo de conselheiros que, porventura, vão voltar ou vão tomar posse, vamos dizer assim, das suas cadeiras, para que a gente olhe essa instituição como uma instituição formadora de cidadãos, de profissionais. É nesse sentido que nós temos que continuar trabalhando. Ok. O coordenador, você quer falar, dizendo sobre isso? Bom, eu acredito que o seguinte, como a Suárez falou, é a questão da confiança. E nós estamos trabalhando para que a Fundação Carnegie Bazarian tenha a confiança de todas as pessoas, como sempre teve. E pode confiar na gente. Nós estamos lá, nós estamos sentindo de dentro tudo o que está acontecendo e sabemos quais as ações que nós devemos tomar para que a Fundação tenha o seu brilho novamente. E nós vamos chegar lá. Então, assim, pensando, grosso modo, tudo que aconteceu, vem acontecendo, no fim vai ser para melhor, para uma nova FKB, não sei se podemos dizer assim. Eu acredito que sim. Depois, então, de passar a tempestade, como você diz, vem a bonança e nós estaremos lá à disposição. E aqueles que confiarem na gente vão lucrar com aquilo que nós vamos poder oferecer e com toda certeza. São situações bem consistentes e que nós podemos garantir que os alunos terão uma boa formação e terão um futuro adequado na sociedade pelo grupo de coordenadores, pelo grupo de professores que nós temos lá de alto gabarito e que podem fornecer, então, uma boa formação, um bom conhecimento para todas as pessoas. Muito bom. Para se complementar até, nós estamos trabalhando todos juntos, quer dizer, estamos tendo autonomia na área acadêmica para atuação, tanto que, inclusive, fizemos mudanças no sistema de avaliação dos alunos. Esse foi um processo que era a reivindicação de todos os professores. Eu estou na faculdade de Direito, dando aula na FKB, Direito Penal, já há 18 anos. Estou indo para 19 anos. Então, algumas críticas nós tínhamos, ouvimos dentro, internas, a respeito de forma de avaliação, de provas. Isso tudo quando nós... Eu fui convidado em dezembro para assumir a coordenação do curso de Direito, perguntando se teríamos autonomia para essas alterações, atualização de corpo docente e tudo mais. E tivemos. E a primeira medida que todos nós sentados era um consenso geral dos coordenadores, era uma reformulação desse processo de avaliação e já foi implantado, inclusive, já valendo para 2017. Houve, inclusive, o primeiro dia de aula, já convocação para que fossem recebidos pelo Luiz, que é o interventor, para que explicasse um pouco para o aluno também o que estava acontecendo, porque o aluno fica das fofocas, das comentários. Isso foi também trabalhado com o aluno. E, nesse primeiro dia, já várias modificações, alterações foram informadas com uma receptividade muito grande. Como os coordenadores, a gente conversa todos os dias e, ainda ontem, estava conversando com o Roberto, em Educação Física, ele mencionou que isso tudo está sendo muito bem recebido. Suárez, a mesma coisa. Quer dizer, os alunos receberam a mudança que está sendo feita e confiando no corpo docente, confiando nos coordenadores que estão atuando. Como disse o Viana, o nosso propósito é que essa faculdade, ela traga sempre novas oportunidades, não só para as pessoas de Itapetininga, como região. E a gente está trabalhando, como mencionou também o Soares, sem esquecer a questão da crise. Vamos enfrentar o problema e é esse o nosso papel. E a gente está bastante confiante e entende que é um patrimônio muito importante para a sociedade, para o povo de Itapetininga, que a gente não pode deixar isso aí ruído. Fabio, eu só queria complementar isso que o professor Augusto falou. Tem uma grande veracidade pelo seguinte. Na realidade, isso a gente aprende nos bancos escolares, a gente ouve muito. Quem faz a escola é o aluno. Qual é o papel fundamental do professor, do coordenador, dos funcionários? Nós temos que ser facilitadores. Mas quem faz uma escola hoje é o seu próprio alunado. Então, essa soma de esforços hoje é que faz uma estrutura como é a FKB hoje. Então, nós não podemos, em momento algum, desvalorizar ou deixar o nosso principal personagem. Quem é o protagonista dessa história toda? É o aluno. Todo o trabalho, todo o serviço que uma fundação como a FKB presta, são serviços educacionais. Esse aluno, os pais, autorizam esses filhos, estão junto com esses filhos para ingressar em uma faculdade e confiam a nós como facilitadores. Nós temos que fazer todo o possível para fazer com que esses alunos se formem cidadãos e excelentes profissionais para enfrentar esse mercado de trabalho tão competitivo como é hoje. Ok. Tivemos mais um intervalo e voltamos daqui a pouquinho aqui com o telescópio. Não sai daí. Apoio Cultural Bolsa Creto Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica Plano Familiar Camargo Tradição, Seriedade e Respeito Estamos de volta aqui com o programa Telescópio na TVI, Canal 99, Analógico 8 Digital, pelo Facebook TVI Itapê. TVI é a TV que fala a língua e mostra a imagem de Itapê, a televisão que conta a história de Itapê Tininga. Bolsa Creto Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica apoia culturalmente aqui o programa Telescópio e também Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Estamos conversando aqui sobre a FKB e estão presentes ali José Carlos Viana, coordenador de Ciências Biológicas, promotor de Justiça Augusto Viana e coordenador do curso de Direito. Aqui do outro lado, José Antônio Soares, coordenador do curso de Administração e dos cursos Tecnológicos. E Roberto Gonçalves Neves, coordenador de Educação Física. Bom, promotor, a imprensa passou uns números, né? Por exemplo, que lá tinha 4 mil alunos e hoje tem menos de 700. É fato isso ou não é esse número como foi passado pela imprensa? Não, aí houve um equívoco, né? Acho que no auge da fundação da Faculdade Carinque de Pazaria nós tivemos em torno de 2 mil alunos, né? Isso não é o caso de uma época, inclusive, diferente. Quando eu estou estudando com 18 anos, nessa oportunidade nós chegamos a ter quase 900 alunos no curso de Direito e aí mil e pouco somando os outros cursos. Nós não tínhamos faculdade em vários municípios da região. Os cursos de distância também não existiam, né? Nós não tínhamos em Tararé, não tínhamos em Itapeba, nós não tínhamos em Avaré, não tínhamos em Boituva, não tínhamos em Itatui e, inclusive, em Itapitininga. Então, nós recebemos alunos de toda a região, inclusive Paraná, próximo ali a Sanjés, logo na divisa. Então, obviamente que isso causa algum reflexo. Mas nós nunca tivemos um número de 4 mil alunos, o máximo nosso foi em torno de 2 mil, 2 mil e 50 alunos. Isso em todos os cursos. Outro também dado aqui, que são mais de 100 irregularidades e mais de 400 processos na justiça. A questão da irregularidade eu não acompanho, nem tenho como acompanhar, porque como eu falei, o promotor de justiça do cargo, o doutor Dalmi Radish, cabe a ele fazer esse acompanhamento junto ao interventor. A questão do processo, nós temos ali conhecimento por reuniões feitas pelo interventor, junto aos coordenadores, enfim, informações que a gente recebe. Desses 400, houve um equívoco. Na verdade, são 400 e poucos processos, mas em que 75%, 80% disso, em torno de 350, são processos que a Fundação promove. Ela é autora no processo. São processos de execução em razão de contra fornecedores, alguns relacionados à questão de inadimplência no pagamento de mensalidades. Existem, sim, processos contra a faculdade. Pelo número que foi comentado em reunião, era em torno de 12, 13 ações trabalhistas e algumas relacionadas ao curso. Mas a grande maioria, 80% dos processos, o que deve ter ocorrido eventualmente, é uma pesquisa junto ao site do Tribunal de Justiça, onde você lança lá o nome, Fundação Carnico e Basarian, e aí saem relacionados todos os processos que envolvem a faculdade. Isso não quer dizer que ela seja ré ou requerida nos processos. Ela é autora em quase 80% desses processos. Ela é autora e não ré. Ok. E que a dívida é mais de 2 milhões, a parte administrativa também, que pode ver, ou vocês poderiam comentar sobre isso? É o que eu falei, essa parte de gestão administrativa, até por lei, eu sou proibido, não participo. Os números que a gente ouve através da imprensa também, porque eu não tenho atuação nenhuma administrativa, nenhum dos coordenadores aqui que estão presentes, participo da administração da fundação. Então, fica complicado a gente fazer algum comentário a respeito disso, porque não é a área de atuação e nem temos ligação a isso. Quem teria mais informações sobre isso seria o interventor? Com certeza absoluta. É quem é o gestor, quem é o interventor, e também o que deve estar acompanhando, deve não, com certeza, está acompanhando todas as planilhas e é o promotor do caso, o doutor Dalmi Radish. Em relação aos salários dos professores, dos funcionários? Então, ano passado, nós passamos por um período com mais dificuldade, quer dizer, com salários atrasados, isso existe de fato, mas agora, no momento, está havendo uma recomposição, então existe algum atraso. Nós estamos recebendo em parcelas durante o mês, estamos buscando, verificando junto ao interventor melhorias nesse aspecto, mas pelo que ele passa, ele está transmitindo ao promotor do caso, ao juiz, indicando, inclusive, saídas, algumas medidas a serem adotadas para sanar em breve essa situação. Mas o corpo docente está informado, isso que é importante, quer dizer, o corpo docente foi chamado para bater um papo, explicar a situação e, como o Soares comentou, o Roberto comentou, o Viana, existe todo um trabalho conjunto, dos coordenadores, dos professores, porque hoje a gente visa, principalmente, a manutenção e o futuro da fundação. Então, existem esses problemas, mas que estão sendo enfrentados com tranquilidade entre os professores e cientes de que, num futuro próximo, certamente, a gente vai estar numa situação bem melhor. Ok. E, em relação a isso, estava conversando antes de começar o programa, está sendo solucionado isso, a emissão dos diplomas. Você quer comentar também sobre a emissão? Eu tenho que comentar, desculpe, porque o problema era com o curso de direitos. O curso de direitos, ok. Então, o que é que acontecia? Isso, na verdade, era uma divergência de normatização. Nós tínhamos já passado por um processo de recadastramento, havia alguns documentos que tinham que ser enviados, houve um atraso nesse processo de recadastramento, um prazo perdido pela fundação na ocasião, o que gerou essa divergência. Ao final, tudo já estava solucionado, ou seja, os documentos todos regularizados, mas aí se persistiu essa divergência. A Bauru, que era a unidade da USP que estava fazendo o nosso registro, ela tinha essa divergência. E aí, qual foi a alternativa? Como foi mencionado, para evitar prejuízos para os alunos, Então, foi feito o contato com o Fiscar, que seria a Universidade Federal de São Carlos, foram apresentados todos os documentos, que também a humanidade federal, a Universidade Federal, e constatado que está tudo regular. Então, para a gente não ficar discutindo eternamente essa questão com o Bauru, existe solução administrativa, a gente optou por fazer os registros pela UFSCar, que é uma universidade federal também apta para esse tipo de coisa. Os registros já estão sendo feitos, ou seja, recebemos inclusive registros do curso de Direito já regularizados. Portanto, isso é um fator que no passado afligiu bastante os alunos, foi motivo de muita fofoca, muito comentário, mas hoje eu posso afirmar para vocês que é uma situação superada, quer dizer, os alunos fiquem despreocupados, os candidatos ao nosso curso, que essa questão já está regularizada e tudo em ordem. Está tudo certinho. Está tudo certinho. E como é que está o processo aí de vestibulares, que vão ser realizados agora, ou já foram realizados os vestibulares aí da FKB? Os vestibulares foram realizados e estão em fase de edência. Isso que é bastante importante, divulgar para a população que o vestibular vai até o final do mês de fevereiro, então as vagas que estão abertas estão à disposição dos alunos. Nós estamos incentivando que essas pessoas procurem a faculdade, porque a faculdade está em pleno funcionamento regular e elas estão sendo bastante produtivas. Como eu mencionei ainda há pouco, no curso de Direito nós temos um volume de alunos já razoável, temos no primeiro ano 76 alunos já matriculados e com perspectiva de aumentar ainda mais. Aí eu até acho que cada coordenador deve mencionar, mas o processo está em abertura. Bom, a gente vai para mais um intervalo, vamos falar sobre os cursos e os vestibulares. Vamos lá, te volta daqui a pouquinho. Apoio Cultural Bolsa Creto Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica Plano Familiar Camargo Tradição, Seriedade e Respeito Estamos de volta aqui com o programa Telescópio na TVI pelo canal 99 Analógico, pelo 8 Digital. Também você pode assistir pelo Facebook. Facebook TV Itapê. E hoje à noite tem a reprise aqui do programa. Às 23 horas e 30 minutos você assiste a reprise aqui do programa Telescópio. As empresas que apoiam culturalmente aqui o programa são Bolsa Creto Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica Plano Familiar Camargo Tradição, Seriedade e Respeito Agora sim, vamos lá para o obituário. Está no ponto ali, olha. Faleceu José de Meira e também Ari Moreira da Costa Maiores informações, mais informações, melhor dizendo, pelo planocamargo.com.br Ok? Nossos pesares e condolências a toda a família E vamos também com imagens do tempo Vamos ver como é que está o tempo aqui em Itapetininga Imagens ali direto da Padre Albuquerque É isso, Padre Albuquerque Tempo fechado Um pouco aberto ali também Mas o tempo está bem chuvoso nesses últimos dias aí E quente também abafado 27 graus E à tarde aí promete ter mais chuva Como vem ocorrido aí nesses últimos dias Dias Padre Albuquerque Aqui na TVI A imagens do tempo Ok? Bom, estamos chegando No final do programa telescópio Quero agradecer demais a presença de vocês E eu deixo aqui para as suas considerações finais Ok? Vamos começar aqui com o coordenador Roberto Gonçalves Neves Coordenador de Educação Física Bem, em princípio Gostaria de agradecer a você, Fábio Toda a TVI e a equipe de vocês Por essa oportunidade de esclarecimento Da situação hoje Que a FKB, que é a Fundação Carimbaziana Está passando E demonstrar E passar limpo aqui Para todos os telespectadores Para as suas famílias que estão em casa Que todos os cursos estão em andamento Tudo em ordem Estão em pleno funcionamento Com todos os vestibulares abertos Que esse prazo continua Até agora Final do mês de fevereiro Então o ingresso Para quem quer cursar um ensino superior Tem N vantagens De acordo com o interesse de cada área Procurar lá a nossa secretaria Será informar todas as possibilidades de ingresso Num curso E também eu queria aproveitar a oportunidade De convidar todas as famílias Todo o munícipe Para conhecer o nosso campus Nós temos uma situação assim Às vezes nós comentamos Onde nós trabalhamos Qual a nossa função E muita gente ainda não conhece A nossa área Os nossos blocos do curso O nosso espaço Tudo que é oferecido Por exemplo Hoje nós temos uma das melhores academias de ginástica De Itapetininga Dentro do nosso campus Onde qualquer um É claro que existe um valor simbólico Pode frequentar Uma academia de natação Com piscina aquecida Então todo um espaço amplo E de muito conforto E de muito conforto e qualidade Que nós oferecemos Além dos cursos superiores de educação física Então o convite fica feito A fundação está de portas abertas a todos Não só Itapetininga Mas toda a região também E acredito Não só eu Mas todos os coordenadores Estamos lá todos os dias À disposição Para poder informar Qualquer tipo de dúvida Informar Qualquer tipo de dúvida Em relação ao interesse Sobre os cursos A formação E que todos fiquem muito à vontade Que nós queremos Na verdade Que as portas Estejam abertas À comunidade Que a comunidade Possa ir lá e ingressar E ter esse contato Afinal É isso que nós queremos Deixar bem claro Que lá é uma instituição É um pilar Do município Tanto educacional Como social E isso é importante Que seja frisado E seja constatado Por todos Muito obrigado Pela oportunidade Nós agradecemos José Antônio Soares Coordenador do curso De administração E também curso tecnológico Obrigado Fábio Obrigado a toda a direção da TVI O canal comunitário De Itapetininga Por permitir A nossa presença aqui Para traçar esclarecimentos Colocar algumas Tirar algumas dúvidas E como o professor Roberto falou A FKB está de portas abertas Nós temos um campus moderno Um campus que tem acessibilidade Um campus que permite Que todo estudante A familiares Adentrem a esse campus E se sinta confortável Nós temos funcionários Prestativos Nós temos um corpo docente Coordenadores Que estão à disposição A semana toda lá Para qualquer tipo De esclarecimento E eu quero fazer Uma convocação Pessoal aos pais Que continuem confiando Na nossa estrutura Nas pessoas Que trabalham Na FKB Que dão O seu tempo É o seu trabalho Mas que estão cedendo O seu tempo Para cuidar De filhos De outras pessoas E confiem Continuem confiando No trabalho Nós construímos Nós ajudamos A construir o saber A FKB hoje É um pátio De formação De conhecimento De formação De pessoas Fiquem à vontade Marquem uma visita Se não for Para fazer o vestibular Todos os cursos Estão abertos ainda Façam uma visita Converse com os coordenadores Vai tomar um café Com a gente lá Um copo de água Que seja Para que a gente possa Esclarecer melhor O que é a FKB hoje A maioria das pessoas Sabem logicamente O endereço Mas se puder passar Na Raposo Tavares Isso é o quilômetro 162 162 Ainda é Nova Itapitininga ali Fica logo no início Daquele trevo Ali da Nova Itapitininga Logo no acesso Na alça de acesso Ali para Raposo Tavares Tem o campus Só chegar Se apresentar na portaria E nós estaremos lá Com muito boa vontade E felizes Em receber qualquer pessoa Que queira conhecer a FKB Raposo Tavares Sentindo Sorocaba Sentindo Sorocaba Ok Promotor José Desculpa Augusto Viana Promotor de Justiça E coordenador Do curso de Direito Fábio Mais uma vez Reiterando Aos coordenadores É um agradecimento Nosso muito grande Por vocês Terem aberto Esse canal A direção da TVI Aos telespectadores Enfim Agradeço também Aos meus colegas Coordenadores de curso Porque Demonstrar que a faculdade Como disse Está de portas abertas Em pleno funcionamento Está funcionando De forma regular Com os registros De diploma Do curso de Direito Também regulados E estamos até o final Do mês Recebendo alunos Para vestibular E demonstrar Que o que não falta Da nossa parte É vontade Dedicação Todos os coordenadores Foram convocados Já fizemos várias reuniões E nós estamos Imbuídos com o intuito De fortalecer cada vez mais A nossa instituição A faculdade Porque Deixar claro É um patrimônio Da sociedade É um patrimônio social É algo que pertence Não só a Itapetininga Mas como frisou O professor Soares Também a toda a região Então exerce um papel Fundamental Na formação De novos profissionais Na formação De cidadãos E isso A gente não pode Deixar Que cai por terra Então demonstrar Que nós estamos Em pleno funcionamento E tudo regular Agradeço Mais uma vez A atenção de vocês E estaremos também Sempre à disposição Que houver necessidade Aqui também Muito obrigado mesmo José Carlos Viena Coordenador De ciências biológicas Lá na FKB Bom Ressaltando O que os meus Colegas falaram A FKB Está em pleno funcionamento Com suas instalações Todas adequadas Nós não temos Instalações improvisadas As instalações São definitivas E bem aparelhadas Existe todo um aparelhamento Para que as faculdades Possam dar o melhor possível O melhor ensino Então o nosso ensino Tanto da parte dos professores Como da parte dos coordenadores Ele tem todas as condições Tecnológicas Técnicas Estruturais Para que a gente ofereça Um bom ensino E que o aluno Saia Um profissional Competente Agradeço então A TVI Pela Pela Oportunidade Que nos deu Eu como coordenador Do curso de ciências biológicas Que é o curso Mais novo Que nós temos lá A gente observa Que os profissionais Que estão saindo Já estão Mesmo antes De se formarem Já estão conseguindo emprego O meu curso É de licenciatura E existe muita falta De professores De biologia Na rede pública E mesmo na rede particular Agradeço então A TVI A oportunidade E estamos sempre À disposição Visitem a FKB Que nós estamos lá Para atender As suas expectativas E verificar Que elas vão superar Aquilo que vocês pensam Da FKB Nós agradecemos Aqui a todos vocês Estamos aqui também À disposição E sucesso Para vocês lá Que a FKB Realmente Faz parte aqui É um patrimônio Como vocês disseram Não só a Tepitim Como toda a região E também Por que não Todo o estado E todo o Brasil Ok Muito obrigado E lembrando Que às 23 horas E 30 minutos 11 e meia da noite Tem a reprise Aqui do programa Telescópio de hoje Você também pode Acessar pelo Youtube Você entra lá Digita TVI TAP2 Além do telescópio Tem os outros programas As playlists Que vocês podem assistir Aí na sua casa De onde você estiver Ok Muito obrigado Uma ótima tarde Amanhã estamos de volta Com mais um Telescópio Até amanhã Assista agora Telescópio Apoio Cultural Bolsa Creto Sistema construtivo Para a obra de engenharia Hidrogeotécnica Plano Familiar Camargo Tradição, seriedade e respeito